Artesãos do Vale do Jequitinhonha expõem produtos da cultura local na 34ª Feira Nacional de Artesanato. As obras estão expostas no estande do Sebrae Top. É o Fantoni Pesce que conta detalhes pra gente aí. É cultura, Fantoni, aqui no BG. É, Nicolme, pra quem possa falar que a gente não dá notícia boa do Vale do Jequitinhonha, então vamos lá, essa aí é importante. Essa Feira Nacional do Artesanato, no estande do Sebrae Top 100 de artesanato, estão expostas as peças da cultura, da arte, do trabalho, de artesãos das cidades de Turmalina e Itaubim, Santana de Araçuaí. Santana de Araçuaí é um povoado na zona rural de Pontos dos Volantes, nós inclusive já estivemos lá, eu já vi, Nicolme, a produção dessas peças de barro, eu já acompanhei os artesãos até o local onde eles retiram o barro, depois a preparação. Então essas peças, o que há de curioso é que elas retratam cenas do cotidiano, pessoas do cotidiano e às vezes as pessoas se identificam até mesmo com as peças que são produzidas. E aí é tudo com uma técnica realmente muito refinada de localizar o barro, de preparar a peça, depois a montagem, a pintura e essas peças Nicolme ganham o mundo. Saem de Santana do Araçuaí, de Turmalina e vão para todas as partes do mundo. E essa exposição é muito importante porque realça a verdadeira riqueza do Vale do Jequitinhonha, Nicolme. O Vale do Jequitinhonha nunca foi vale da pobreza, é vale da riqueza, da riqueza cultural, da produção, da cultura, da arte, do artesanato, do teatro, da música. Então são inúmeras as peças, os produtos da cultura do Vale do Jequitinhonha que são enviadas, que encantam o mundo. E realmente essas bonecas do artesanato feito aí por essa cidade, principalmente aqui em Santana do Araçuaí, que é mais perto da gente, realmente elas são muito bonitas. De 6 a 10 começou hoje a exposição, termina no próximo dia 10. Nicolme, se você der uma chegadinha lá no Belo Horizonte, dá tempo de você visitar essa exposição, Nicolme. É, BH, só na outra semana, viu, Fantônio? É, você falou uma verdade aí, né? Pensa num lugar de riqueza, é o Vale do Jequitinhonha, né? Historicamente ficou bastante abandonado, né, Fantônio, do ponto de vista político, institucional, mas a riqueza nunca faltou nesse lugar, né? Sobretudo a riqueza da gente do Vale do Jequitinhonha, né? A riqueza do artesanato, da cultura, da musicalidade dessa região aí, né? E da acolhida desse povo, né? Isso aí, sem dúvida, você falou certinho. Obrigado, viu, Fantônio? Viva a cultura do Vale do Jequitinhonha! É, tamo junto, Fantônio!